Que negócio do, como chamou, do flow? Tipo, ah, os caras foram traídas quando saíram do flow. Ah, teve essa, né? Eu quero saber o que, na verdade, aconteceu, por que a saída de vocês, enfim. Ó, rolou que a gente tava lá, a gente foi começar a fazer o podcast lá, e passou um mês, o Igor chegou na gente e falou assim, ah, a gente quer conversar com vocês, hein? Aí eu falei assim, ah, normal, mano, a gente tá aqui, tá dando certo. Já tava arregaçando? Eu falei, ah, normal, mano, a gente tá fazendo o mesmo lá, tá sendo bom pra gente, vai querer conversar. Só que essa conversa demorou mais um mês pra acontecer. Tipo assim, ele falou, ó, a gente precisa conversar. E ficou encebando. Ele no ritmo deles, nós no nosso ritmo, pra se trombar era difícil, mesmo gravando no mesmo lugar. A gente fazia o que horas lá? Tarde. E eles faziam a noite. No mesmo estúdio. Na mesma casa, no mesmo estúdio. Vocês entregavam pra eles. Isso. Só que a gente, tipo, eu falava pro Mítico, pô, o podcast dele é às sete. Cinco horas, né, já tem que ter ido embora faz tempo. Porque, mano, os caras, não sei, mano, cinco horas tem que estar entregue isso aqui. Não quero atrapalhar o tom. Vocês começavam uma hora. E a gente, pô, fazia uma hora, meio-dia, onze, pra acabar cedo, pra gente não... Pra já liberar, pra... Pra não ter nenhum confronto. Beleza. Aí, vamos conversar? Vamos conversar. Demorou pra gente conversar. E isso, o podcast só crescendo. Aí, quando sentaram pra conversar, eles fizeram uma proposta. Mano, eu vou até falar. Eles fizeram uma proposta e falaram assim, pô, a gente quer ser dono do PodPá. E isso, pra mim, não gosto. Não cabia. Não gosto, não gosto. Tipo assim, chegar aqui e falar assim, mano, eu quero ser dono. Do Tica da Cateca. Você fala assim, puta, mano, o da hora é eu ser dono. Claro. Você que criou o bagulho, velho. Então, aí eu falei assim, pô, como vocês emprestam o estúdio pra gente... A estrutura toda. A estrutura toda. Falei, pô, vamos fazer uma porcentagem em cima do AdSense, porque vocês produzem, a gente tem um custo isso aí. E uma porcentagem em cima do que vocês venderem. Tipo, vendeu o PaiFood? Foi quanto? Tá, vocês pegam a porcentagem de mercado. Ótimo, ótima proposta. Ótima proposta. Aí eles falaram assim, não, a gente quer ser dono. 25% no contrato social. Eu falei assim, não quero. Não quero. Não quero mesmo. Aí o Mítico falou, puta, o Igão Cipá vai ser bom. Porque, pô, o Flow era o top 1, era um podcast foda, bombado. E a gente não sabia. Tipo, mano, será que se a gente for fazer sozinho, vai dar certo? O Mítico ficava, pô, será que só dá certo porque é na estrutura deles? Será que isso? Entendi, vocês não tinham ainda a visão da coisa. O ritmo, o Mítico, a porra, esquerda ou pra direita, né? Aqui tá dando muito certo, mano. E aí, será que... Será que é por causa da nossa ou por causa dos caras, né? Isso tirou nosso sono durante dias, velho. Eu falei, Mítico... Eu sei muito bem, eu tô há um mês com gastrite disso aqui também. Eu falei, Mítico, nós temos que fazer a nossa parada, viado. Mano, eu não quero que outra... Porque, presta atenção. Se a gente já é, por exemplo, sócio, 50 é meu, 50 é seu. Se entra eles que vai ser dono de 25, meio que fica três donos iguais, mano. É, né? Eu falei, pô, isso um dia... Eu falei isso pra eles. Isso um dia, apertou pra mim, o Flo falou assim, Puta, eu quero comprar a sua parte, Igão. Vou te dar tanto. Tanto. Aí eu falo, puta, essa grana é foda, pego. Vou embora. Você vai trabalhar pros caras, mano. Vai, sozinho. Você entendeu? Sozinho. Porque, ó, porque ficou ruim pra mim. Claro. E eu não tô falando que os caras seriam cruzão. Sim. Mas é negócio. O negócio é negócio. É isso. É o que vale o que tá no papel, né, velho? É, cara. Aí eu falei, mano, se for pra vocês serem donos, eu não quero. Mas se for pra vocês ter porcentagem dos lucros, mano, é isso. Vambora. Aí ele falou, não. É 25% de ser dono no contrato social. Ou é isso, ou não é. Eu falei, só essas duas opções? Ou é ou não é? Ele falou, é. Então eu falei assim, então não é. Então não é. Na minha parte, não é. E eu conversando com o Mítico, o Mítico falou assim, mano, não é, então. Vambora, vamos acreditar. Então é fechamento. Porque eu falei assim, Mítico, se der certo, o bagulho é nosso, mano. E você já saiu do estúdio imediatamente, mano? Não, aí eles foram da hora com a gente. Eles falaram assim, toma, então beleza. Isso era em novembro. Tipo, tava pra começar dezembro. Grava aí até dezembro. A gente vai. Ele falou assim, ó, o estúdio vai tá funcionando até dia 20. Vocês têm até dia 20 pra gravar e, tipo, só vocês têm. Eles erraram antes, né? Eles erraram antes o timing, né? Do negócio. Você oferece lá no começo e de repente aceitaria. Talvez sim. Talvez sim. Erraram o timing. Sim. É. Mas aí eles... Aprenderam, né? Ou tipo assim, pô, acho que também se eles tivessem sido um pouco flexível, maleável, tipo, na hora de negociar, vai ser fechado. É, mas isso é negócio, né, meu? É negócio. Cada um sabe o que acho que é importante pra você. Ah, ingrato. O cara tem essas merdas. Então, e o lance de ser dono no contrato social é, tipo, mano, é pra sempre. Então, qualquer coisa, por exemplo, se a gente abrir uma loja, eles têm percentual. Se a gente abrir, lançar um livro, eles têm percentual. Fizer um filme. Tudo. Tudo que tem o nome pode de pai, eles vão ter percentual. E valeu aí? Vocês pagaram alguma coisa pro estúdio deles ou não? Não, eles nunca cobraram a gente. O que ia acontecer de a gente pagar, a gente pagava o menino que era deles, por exemplo. O diretor é uma cria deles, então a gente pagava. Que eu falei, mítico. Ele falou assim, a gente perguntou, quanto que é pra produzir? Ele falou, tanto. O mítico, puta, se pai é caro. Eu falei, não. Não vou chorar nesse bagulho, porque todo o resto dos caras já tá dando, mano. Vou pagar o que os caras querem. É isso? Beleza. Vamos pagar. Pagamos por mês. Essa era a única exigência deles. Pô, a gente quer que o diretor seja nosso. Tá ligado? Ele aprender a treinar aqui e tal. Até, tipo, pro moleque ir, tipo, ir treinando pra ficar bom pra eles também. Aí foi isso. Aí a gente fez o... E também lá era no Cambuci, mano. Pra mim de Osasco, eu levava uma hora pra ir e pra voltar levava mais uma hora e vinte pra voltar no trânsito. Longe pra caralho. Aí eu falei, mano, tá. Não dá. Aí eles não foram maleáveis. A gente também quer ser dono da nossa parada. Eu falei, mítico, vamos arriscar, mano. Ele falou, porque se der certo é nós, mano. Aí vocês procuraram um lugar? Acharam aquele lugar lá? Isso. Montaram o estúdio. Gastamos todo o dinheiro que a gente tinha ganhado. Mas é isso. Você não gastou sem isso. É, entendeu? Investiu, é. Mas, tipo, assim, na minha cabeça, tipo, caralho, toda a grana que a gente conseguiu, foi, tipo, assim, pegou... Foi embora, né? Investe. É, toda a grana que a gente tinha feito, a gente gastou. E hoje você não tem que dar vinte e cinco por cento pra ninguém. É. É de vocês. É nosso. É nosso. Olha que legal. Agradeço esse cara aqui, meu. Eu agradeço pra caralho. Esse cara foi foda. Sempre agradeço o Igão. Falo, caralho, Igão, obrigado, mano. Mas já deu o brioco pra ele ou não? Ainda não. Tá. Aí em breve. Só pra saber. Eu sempre agradeço ele e o Vitor, que foram os caras que... Eu tava emocionado. Falei, mano, o bagulho tá dando certo. Eu tava sem grana. Falei, mano, vamos continuar nisso aqui. Aí ele, mano, calma, porra. Vamos analisar essa porra. Essa porra é a nossa vida, mano. Isso aqui pode mudar a nossa vida. Vamos prestar atenção. Com certeza. Aí eu comecei a ficar meio... Eu era casado também na época. Minha ex sempre falava, mano, calma. Vai no de vocês, mano. Vai no de vocês e vocês vão explodir, pô. Aposta. Tem outra vibe. Vocês são mais pá. Vocês vão querer fazer outras coisas e vocês não dependem de pedir ou algo. Vocês vão fazer... E outra. Vai só vocês. E tem essa também que tem que ser levada em consideração. A gente hoje, pô, a gente hoje é o maior do Brasil. É o maior. É o maior que faz mais vinho. Perfeito, perfeito. Arregaça, graças a Deus. Tá num puta momento. Imagina se a gente ainda fosse do guarda-chuva deles. A gente nunca ia ter essa expressão de, tipo assim, a gente ia ser o podcast que é de outro podcast. Sim. Você entendeu? Sim. Ah, o ticara gatica é o maior. Mas quem é o dono é o podipar. Sempre. Pra sempre, mano. Então pra sempre você fala assim, cara... E é da hora. Os caras falam assim, mano, o podipar é o maior. Nasceu por causa do Flow. Você entendeu? É isso aí. E hoje eu tenho o maior... Agradeço muito a vocês pelo carinho.